Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham em 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. É sempre um prazer e uma honra. Toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem conto marcado no meu canal no YouTube aqui pra gente falar sobre os resultados, sobre campeonatos, enfim, sobre muita coisa, sobre futebol e todos os esportes. Vamos falar de Libertadores da América, porque o Flamengo venceu o San Jose na cidade de Oruro. Uma fatídica cidade de Oruro. Não faz isso aí. Eu lembro daquele menino lá que foi atingido por um sinalizador por torcedores, assassinos torcedores do Corinthians que estavam, sei lá, que foi o jogo. Se não me engano, foi em 2014 isso aí. E o menino veio a falecer, enfim, toda aquela celema, aquela coisa toda, depois aqueles caras, enfim, vamos mudar de assunto. O Flamengo começou muito bem a Libertadores da América. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu acho que o Flamengo começou bem, do meu ponto de vista, vencendo fora de casa. Tem três partidas em casa agora, jogando no Brasil. Ele venceu o San Jose por 1x0 e agora joga três vezes no Maracanã. Não classifica se não quiser, né? Flamengo, acho que é um erro da tabela, mas ele não classifica se não quiser agora. E depois ele sai duas vezes pra jogar fora. Mas, vamos lá. O jogo é jogado, o Lambari é pescado. Ponto negativo. Vamos lá. O Gabigol fez um gol, beleza, tá. Teve a chance de fazer outro, não fez. Mas o time do Flamengo foi devendo o futebol. Por que eu falo isso? Porque o time do San Jose é muito fraco. Tudo bem, estava na altitude, 3.500 metros acima do nível do mar. Mas o Flamengo ainda muito reativo, saindo no contra-ataque. É o resultado. Tudo bem. Valeu, venceu. Tá. Mas poderia jogar melhor, né? Poderia jogar melhor. Mas eu não vou nem tirar a risada. E digo uma. Não tomou o gol de empate porque o goleiro Diego Alves fez grandes defesas e salvou o Flamengo. O goleiro tá lá pra fazer isso mesmo. Mas foi isso que aconteceu. Ou seja, então o Flamengo venceu, não convence. Aliás, o Flamengo vem vencendo e não vem convencendo. Às vezes até perde, né? Perdeu pro Fluminense, afinal, ela tá só na barra. Então, é uma vitória, mas tem com ressalvas, né? Precisa melhorar muita coisa. Esse time do Flamengo precisa se impor mais. Vai jogar três vezes em casa agora pelo Libertadores. Vão ter que jogar um futebol mais bonito, um futebol mais pra frente. Tudo bem. O San Jose não é lá, essas coisas. Mas, pô, é até massacrado. A grande verdade é essa. Pelo elenco que tem o Flamengo, é por ter massacrado. O Diego saiu machucado. O Bruno Henrique Reis Santos também jogou muito bem no meu partido. E o Diego Alves, que foi o melhor em campo, goleiro do Flamengo. Você vê que a coisa não foi tão fácil assim. Mas tudo bem, Libertadores da América, o Flamengo conseguiu começar muito bem. O Atlético Paranaense não foi enfrentar o Tolima e perdeu na estreia. Mas, enfim, não começou muito bem a sua estreia com o Atlético Paranaense. Hoje tem Palmeiras, hoje tem Atlético Mineiro também na Libertadores da América. Então, os brasileiros aí, iniciando a sua trajetória pela Libertadores da América. Ah, lembra do Tagueres, aquele que veio no São Paulo? Foi eliminado pelo Palestino. Então, o Palestino entrou no grupo da morte lá do Internacional, do River Plate. E o Tagueres, que eliminou o São Paulo, também foi eliminado. Que um faca elimina com o Tagueres também, será eliminado. Nossa, péssima essa, né? Gente, é o seguinte. Sexta-feira eu volto pra gente falar mais sobre... Ah, nossa. Champions League. Que vareio de bola que o Real Madrid tomou em casa. Mas três vareios de bola seguido. Perdeu uma de 3x0 pro Barcelona. Pela Copa do Rei. Jogou contra o Barcelona no final de semana. Perdeu por 1x0 de novo esses dois jogos do Santiago Bernabeu. E o terceiro jogo agora do Santiago Bernabeu, ele vencer na primeira partida contra o Ajax na Holanda. E o jogo da volta poderia empatar. Poderia empatar a partida. Que tomou de 4x1. E foi pouco, hein? Foi pouco porque o time do Ajax colocou o Real Madrid na roda. Mas vai mudar muita coisa nesse Real Madrid. Tenho certeza disso. Bem, um monte de gente. Porque o ano praticamente acabou pro Real Madrid. Vai começar só no segundo semestre. Vai começar a Liga novamente. Porque essa também já rodou. Então, Real Madrid e Real Madrid. Que coisa, hein? Virou um saquinho de pancada nessa semana. Forte abraço pra vocês. Na sexta-feira eu volto. Tchau, tchau.